Mandelão dos Flux DJ Gabriel Petty é o famoso Faixa Preta Te liga de madrugada só pra comer, só a boceta Te liga de madrugada só pra comer, só a boceta Só pra comer, só pra comer, só a boceta Te liga de madrugada só pra comer, só a boceta É o famoso Faixa Preta, é o famoso Faixa Preta Te liga de madrugada só pra comer, só a boceta Só pra comer, só pra comer tu abusar E voada com as piranha na frente do paredão E voada com as piranha na frente do paredão Catucadão, catucadão, catucadão Mandelão dos Flux Na frente do paredão Catucadão, catucadão, catucadão Na frente do paredão Catucadão, catucadão, catucadão Na frente do paredão Minha ex fica louca quando me vê no bailão Tarra, sarra, sua amiga Louco, louco de balão Tarra, sarra, sua amiga Louco, louco de balão Tarra, sarra, sua amiga Louco, louco de balão Tarra, sarra, sua amiga Tarra, sua amiga Chamo teu fogo malvadão Vai, Gabriel Malvadão Gabriel Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado?